Ação! Andei pensando em como te dizer o quanto você significa pra mim. Ainda me lembro de quando nos apaixonamos como se fosse ontem à noite. Deitada, nua ao seu lado, naquele apartamento minúsculo, me dei conta de que fazia parte de algo muito maior. Assim como os nossos pais ou os pais dos nossos pais. Eu vivia minha vida como se soubesse de tudo. Até que uma luz forte veio, me ofuscou e me fez acordar. Aquela luz era você. Nem acredito que já se passaram 50 anos de que nos casamos e ainda hoje eu sou a mesma garota de quando você acendeu a luz e me fez acordar. E começamos essa aventura juntos. Feliz aniversário, meu amor, meu amigo, até o fim. Lureta. Pode imprimir. Eu ver a Apaixonar. Tchau, tchau. Maior. Tchau, tchau.